Música Como pesquisar as doenças causadas por fungos? O Laboratório de Biologia Molecular da UFG identifica e propõe terapias contra esses seres vivos. Alunos de várias áreas participam das atividades. Nós temos reuniões periódicas para avaliação do grupo, para avaliação do andamento dos trabalhos. Então, quer dizer, são atividades múltiplas, né? Além, obviamente, de toda a atividade didática dos professores e dos alunos que realizam o estágio de docência aqui no Ligazor Laboratório. São feitas parcerias com laboratórios e instituições brasileiras e internacionais. Música Os nossos alunos vão a outros laboratórios realizar parte de seus trabalhos experimentais ou, então, algumas disciplinas que possam ser de interesse para o grupo. Então, isso é uma forma, vamos dizer assim, de amplificar o conhecimento. Porque os alunos vão a outros laboratórios e retornam trazendo novas metodologias. E isso é muito importante. O Laboratório de Biologia Molecular é a UFG expandindo o conhecimento. Música Música Música